Hoje, pessoal, eu vim aqui para mostrar para vocês como que eu faço o preparatório das latas, dessas latas maiores aqui, tá? Então, nessas daqui, eu já passei zarcão em todas elas, passei por dentro e por fora, e passei duas vezes, que essas latas aqui, elas estragam mais fácil, então, se a gente não fizer isso daqui, com um ano, mais ou menos, elas já estragam. Então, essas que vêm com pó dentro, tipo nescau, leite em pó, nestom, essas coisas, eu passo zarcão em todas elas. E depois que eu passo zarcão, eu passo o prime, e eu vou passar aqui. Aí, aqui, eu já passei naquelas outras todas que estão ali atrás, passei o prime, e agora, eu estou passando só nessa daqui para mostrar para vocês como que eu faço, tá? Essas que são maiores, assim, eu passo com esse rolinho aqui, para poder andar mais rápido, porque se for passar com um pincel, demora demais, então, com um rolinho, assim, é bem mais rápido. Aí, eu vou, estou passando em todas elas, e só faltou essa daqui, né, como que eu falei. Aí, eu passo só por fora mesmo, por dentro, não tem necessidade, não. Se você quiser passar, pode até passar, mas como eu já passei o zarcão, passei duas vezes por dentro, para mim, aqui, não tem necessidade. Aí, aqui, naquela bordinha ali, eu passo com o pincel para poder pegar bem a tinta naquele cantinho ali. Aí, eu venho com o rolinho, e passo nela todinha, desse jeito aqui, ó. Às vezes, também, quando é preciso, eu passo duas vezes o prime. Aí, eu passei já em todas. E tinha bastante lata aqui, gente, que eu já estava juntando há um tempo, então, para poder passar o zarcão, eu estava esperando juntar. Aí, eu juntou esse tanto aqui, aí, eu passei. E agora, a gente vai pintar. Aqui, eu já pintei algumas. Pintei essas três aqui de rosa, que eu gosto bastante de rosa. Essa daqui já estava há bastante tempo pronta, só faltava terminar ela. Aí, eu terminei de fazer ali as bordas. E hoje, eu vou terminar essas outras. Aí, eu fiz essas três de rosa. Fiz duas nesse tom de verde. E fiz uma outra também num tom de verde mais claro. Que é esse daqui. E... Essas daqui, eu ainda vou pintar elas depois. E essas outras daqui, gente, eu achei que elas ficaram muito lindas nesse tom aqui. É um tom de rosê, assim, que eu gostei bastante. Que eu misturei dois, três tons de tinta, para poder chegar nessa cor aí. Porque as cores que eu tinha ali, já estavam todas repetidas. Aí, eu tentei fazer uma diferente. Essa daqui também, ó. Essa daqui também, eu adorei ela. Ficou muito linda essa cor. Ela ficou tipo um café com leite, meio rosado. Ficou muito linda, gente. Essas daí, foi assim, que eu gostei bastante. Aí, eu vou preparar a tinta, para poder fazer essas outras aqui também, ó. Eu vou tentar fazer a cor parecida com essa daqui. Vou misturar as tintas. Que é essa daqui, que é o marfim. Que eu usei, né? Essa daqui, acho que é ardano. Ardano, alguma coisa assim. É tipo um vermelho. E essa daqui, que é o marrom escuro. Aí, eu misturei essas três tintas. Um pouquinho de cada uma, tá? Coloquei só um pouquinho. Aí, a gente vai misturando, para poder chegar ao tom certo. Aí, eu cheguei num tom mais ou menos parecido com essas dali. Essas mais clarinhas. Não ficou idêntico, porque, como é misturado, fazer igual, não tem como. Pode ficar parecida, mas igual, não dá para fazer. Mas, essa daqui também ficou bem legal. Ficou bem parecida no tom. E, eu gostei bastante dessa cor, gente. Achei muito linda. Aí, essas de... Essas latinhas de ervilha, de milho. Essas que vêm com líquido dentro. Essas, eu não passo os arcão nelas, não, gente. Porque, essas daí, elas duram bastante mesmo. Eu tenho latinha dessas de milho aqui, que eu já tenho há mais de dois anos. E, elas ainda estão boas, ainda. Então, essas daí, elas duram bastante. Assim, também, por isso que eu gosto bastante dessas menorzinhas. Aí, eu passei nessa daí todinha. Olha como que ficou. Apesar dessa, ela está molhada ainda, ficou com um tom bem parecido. Eu gostei mesmo, gente, dessa cor. Porque, ainda não tinha nenhuma latinha dessa cor. Aí, eu fui e pintei. Já tinha pintado as outras ali atrás. E, aqui, eu fui e estava fazendo essas... Aquela parte de cima da latinha, para poder fazer plaquinha de identificação. Aí, eu aproveitei que eu tinha feito um tantinho a mais de tinta. Aí, eu passei nessas daí também. Que, aí, depois eu vou terminar de fazer elas. Aproveitar, né? Que já está com o pincel e a tinta ali. Aí, a gente já aproveita. E já passa tinta em tudo. Aí, ficou essas dali. E mais esses negocinhos ali de fazer as plaquinhas. E, agora, eu vou fazer a decoração aqui. Essas daqui, eu vou fazer com decoupage. Esse papel de decoupage aqui, gente, ele é daquela da marca Opa. Eu sempre compro dessa marca, que é bem legal. Aí, eu já recortei eles, né? Não é recortei. A gente vai rasgando ele, para ficar melhor, para poder fazer. Aí, eu já coloquei dentro de cada latinha ali, qual que era das latinhas, né? E, aqui, esse que é de papel Opa, a gente tem que molhar ele, para ele não ficar muito duro na hora que a gente vai colocar na latinha. Aí, a gente molha ele, depois a gente tira o excesso de água, para não ficar escorrendo a água, né? Aí, a gente passa a cola de decoupage, o gel de decoupage, né? Aí, a gente passa aqui. Aí, espalho com o pincel, vou espalhar. Essa marca Opa é muito boa, gente. E, outra coisa, gente. Com o guardanapo, não precisa molhar, não, tá? Para quem está fazendo, começando agora, o guardanapo não molha, não. Só com esse papel aqui, que ele é mais grosso. Então, a gente molha, para ele ficar mais maleável, porque senão ele fica muito duro. Aí, ele não é bom. Aí, quando a gente molha, ele fica melhor para poder passar. Olha como que ele fica melhor. Aí, eu passei um pouquinho de gel por cima. Gel ou cola, dá no mesmo, tá? Porque eu acho que na embalagem ali, está escrito gel. Aí, a gente espalha bem a cola. E aquelas bordinhas que estão em cima ali, a gente já vai... A gente vai tirar ela aí, tá? Aí, eu vou espalhar bastante aqui. Aí, ficou assim. E a gente vai... Essa parte ali, a gente vai tirar. Não vai ficar daquele jeito ali, não. Aí, aqui, gente... A gente vai pegar uma sacola e vai colocar em cima ali, da decopagem. Vai vir com pano e vai passar por cima desse jeitinho que eu estou fazendo aqui, ó. Para poder não ficar nenhuma bolinha de ar, não ficar enrugado, nem nada. A gente fazendo isso daí, o papel, ele fica bem esticadinho e não dá nenhuma arruguinha nele. Aí, a gente sempre faz isso daí, que ele fica ótimo. Olha como que ele fica, assim, bem lisinho. Aí, essa parte ali, onde que estava sobrando um pouquinho de papel, a gente passa a lixa de unha. Normalmente, eu passo quando está seco, mas como eu queria mostrar para vocês, aí eu já passei ali, daquele jeitinho ali, ó. A gente vai passando, que aí tira aquela parte ali todinha, sem estragar. Aí, fica desse jeito aqui. Eu vou fazendo os outros aqui e já volto para mostrar para vocês. Aí, aqui, gente, eu já fiz todos eles. Ainda está um pouco úmido ali, ó. Fiz esses outros aqui também. Já colei em todos. E a gente agora vai fazer, isso daqui eu já tinha feito. Eu colei ele, aí eu fiz um desenho dessas árvores aí com tinta. E fiz esses matinhos embaixo ali também. Porque ele estava muito sem graça. Aí, eu fiz isso daí para ficar mais bonitinho. Eu achei que ficou bem legal, aquele desenho de árvore. Aí, agora, a gente vai fazer esse contorno aqui, ó. Para não ficar com essa marca do papel, assim, direto do papel em cima da tinta. Para ficar parecido com esse daqui, assim, ó. Para ficar com a borda mais bonita, né? Um acabamento melhor. Aí, a gente sempre usa uma tinta, mais ou menos, da cor do desenho que está dentro. O desenho que está dentro e a cor da tinta é para poder ficar, assim, uma coisa legal. Porque se não colocar a borda de uma cor que não tem nada a ver, não vai ficar muito legal. Aí, nesse daqui, eu estou passando uma tinta verde, rosa e branca. Aí, eu venho com a ponta do pincel e vou dando batidinha ali em volta. Desse jeitinho que eu estou fazendo aqui, ó. Só dando batidinha de leve, só para ficar, assim, tipo, sombreado. Aqui, eu estou passando verde. Que aí, eu vou intercalando entre o verde, o branco e o rosa. Que depois o resultado vai ficar bem bonito. Que vai ficar parecendo com aquele... Com essas flores que estão ali no pescoço da lhama. E, gente, essa lhama aí é muito fofa. Ó, eu adorei esse papel aí, gente. Eu achei ela muito fofa mesmo. Aí, a gente já está terminando. Quando faz isso daí, fica assim, o acabamento fica bem bonito, gente. Agora, eu estou passando rosa. Aí, como que já está ficando diferente, está vendo? Eu acho que fica bem legal desse jeito. Aí, ficou desse jeito aqui. Olha como que ficou bonito. Pelo menos, eu acho, né? Que ficou bem bonito. Vê se essa lhama não ficou fofa, gente. Muito linda. Aí, aqui, eu já passei nas outras latinhas todas. Do jeito que eu falei com vocês, ó. Esse daqui é um tom de lilás. Aí, eu fiz lilás com o branco. Essa daqui também ficou muito linda, ó. Aqui é outra lhama. Que ficou muito bonita também. Essa daqui foi aquela que a gente fez. E essa de flamingo, gente. Olha que linda que é essa. Ai, eu adorei essa, gente. Essa daqui também. Essa com o tom de amarelo. Nossa, adorei, gente. Eu acho que ficou muito lindo. Olha essa aqui. Que espetáculo. Nossa. Se eu soubesse pintar, eu faria pintado. Mas, como eu não sei, Então, eu faço desse jeito aí. Olha essa daí, que linda. Ai, eu acho que ficou muito linda, gente. Aí, é isso, pessoal. Se vocês gostarem, deixe o joinha. Até mais. Tchau, tchau.